E aí, parças, beleza? Então, hoje eu estou ensinando para vocês aí como vocês vão estar desabilitando os módulos do Magisk pelo Recovery. Aqui no caso, eu estalei três módulos de exemplo, esses módulos eu realmente não uso, eu estalei de exemplo mesmo, só que muita gente instala os módulos e se depara com algum boot loop. Então acaba o aparelho não ligando e você precisa usar o aparelho, né? Você não quer trocar de custom ROM, você precisa, sabe, recuperar o aparelho. Então, vou ensinar a vocês como você está desabilitando os módulos do Magisk diretamente pelo Recovery. Primeiramente, vocês vão precisar ter o Magisk Mount. O Magisk Mount pode ser encontrado no top aqui do XDA. Eu vou deixar no descrição do vídeo, você vai ter que baixar esse daqui, Magisk Mount. Aqui, vamos ter que baixar esse daqui. É só baixar um arquivo de 20kb e passar para o seu aparelho pelo Recovery. Para passar, você pula o cabo USB no Recovery e passa o arquivo. Se o seu Recovery não suportar o MTP, que seria o protocolo de transferências, você pode estar passando pelo PC, sabe? Pelo cartão de memória, colocar o cartão de memória no celular e de boa. Então, eu vou desligar o meu celular. Eu já passei o Magisk Mount para o meu celular. E você vai ligar no Recovery, claro, para estar desabilitando esses módulos. Vocês viram agora há pouco que eu estava com três módulos habilitados. E eu vou desabilitar eles pelo Recovery. Eu vou desabilitar os três. Só que funciona por qualquer módulo aí que você tiver instalado. Então, eu vou entrar no Recovery aqui um pouquinho. Aqui no Recovery, eu toco no Install. Opa, eu te mando aqui para cima. Você vai procurar o Magisk Mount que você passou para o seu celular agora há pouco. Então, toca nele. E você vai fazer o Flash. Feito o Flash, está pronto. Agora, eu vou sair aqui em Advanced File Manager. Agora, você vai ter uma pasta da Magisk. Essa é a pasta do Magisk que você não consegue ver normalmente. Por isso que o Magisk é um root sem sistema. Quando você usa o Magisk Mount, ele monta essa partição, entre aspas. E aqui tem os módulos que eu instalei. Esse rumo fonte, que eu não sei o que é. Eu instalei só de exemplo. Esse Terminal Systemizer e esse V4A. Esses aqui são módulos. Você que instalou o módulo, você sabe o nome do módulo que você instalou. Então, você procura por esse módulo. Toca na pasta. Toca nesse certinho. E coloca no Delete. E faz o Flash. É, arrasta, né? Voltando aqui. Vamos deletar também esse módulo. Esse Terminal Systemizer. Certinho. Delete. E faz o Slide. V4A também. Delete. Slide. Acabou. Prontinho. Acabei de deletar os três módulos que eu tinha instalado agora. Agora há pouco. E quando eu faço o reboot no sistema, vocês vão ver que eu já estou sem esses módulos. Bem simples mesmo. Aqui no cantinho. Módulos. Nenhum módulo encontrado. Bem simples mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Acabei de salvar você do Multiloop. Bye, bye.